Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso à Química do Enem do canal Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso e também poder enviar questões de Química para que eu resolva elas na forma de vídeo-aulas, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui no YouTube, que tem os links dos nossos cursos e dentre eles o curso à Química do Enem. Uma amostra de gás hidrogênio, a pressão de 30 TMs e temperatura de 27 graus Celsius, é aquecida até 37 graus Celsius em um recipiente fechado de volume indeformável, informação importante essa, de 100 litros. Tá, informação não tão importante essa. Qual será a pressão do gás após o aquecimento? Bom, a gente quer descobrir uma pressão, a gente sabe a pressão inicial, a gente sabe a temperatura inicial, sabemos a temperatura que a gente vai chegar após o aquecimento, a gente sabe o volume, tá, que é de 100 litros, mas isso não é importante, porque o volume é indeformável. O que isso significa? Não vai variar. O volume pra gente aqui é uma constante, tá? Eu vou anotar o que a gente sabe, vamos ver. A pressão, a primeira pressão que ele falou, que é a pressão inicial, vou chamar de pressão 1, ela é de 30 TMs, 30 atmosferas. A gente tem também ali uma temperatura inicial, temperatura 1, que é de 27 graus Celsius. Temos a pressão 2? Não, a pressão 2 é o que a gente quer descobrir. Qual será a pressão do gás após o aquecimento? É o que a gente quer saber, então. A pressão vai estar na mesma unidade, tem que estar em ATM também, tá? A temperatura 2 é a temperatura de 37 graus Celsius. Agora é o seguinte, o volume, ele é constante. Volume é igual a K, tá? K significa constante. Se a gente tem um volume constante, a gente chama isso daqui de uma isocórica, ou de isovolumétrica, tá? Então, a gente vai dizer que a gente tem aqui uma isocórica. Isocórica ou isovolumétrica significa que o volume é constante, ou seja, ele não varia. A gente pode trabalhar, poderíamos trabalhar nesse exercício com aquela equação geral dos gases, tá? Vocês conhecem a equação geral dos gases? Vou escrever aqui e vou colocar ela, tá? Equação geral dos gases. E não é PV igual a NRT, tá? A gente vai trabalhar aqui com o P1 vezes volume 1 sobre temperatura 1, que é igual a pressão 2 vezes o volume 2 sobre a temperatura 2. Só que aqui, né, a gente tem pressão, temperatura e volume. E o nosso volume, ele é constante, né? A gente já viu ali que o volume, ele é constante. Ou seja, ele não vai variar. A gente não vai brincar com ele. Então, é pra tirar o volume da fórmula. Tira o volume inicial e o volume final, porque ele não vai ser alterado, tá? Ele não vai mudar. Então, você pode tirar o primeiro e o último volume ali. Você vai ficar agora com essa fórmula aqui, ó. P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. Essa é a fórmula que fica quando você tira o volume, tá? Isso é uma fórmula que você vai usar sempre que você tiver uma isocórica. E essa fórmulazinha aí que a gente tem pra trabalhar, ela tem pressão 1, temperatura 1 de um lado da equação, de um lado é sinal de igual, e pressão 2 e temperatura 2 do outro lado da equação, que é do outro lado aí do sinal de igual, beleza? Então, você vai aplicar a sua pressão, a sua pressão, suas temperaturas lá naquela fórmula. Porém, as temperaturas, elas entram na fórmula não nessa... Ela não pode entrar em graus Celsius, tá? Então, a gente vai ter que fazer aqui a escala termométrica, que comumente é a escala mais utilizada, é a Celsius. Porém, aqui no estudo dos gases, a gente vai utilizar a temperatura na escala Kelvin, tá? Que é a temperatura absoluta. Então, você vai precisar fazer a conversão da escala Celsius para a escala Kelvin. Como que faz isso? É só você somar o valor de 273 ao valor que você tem em Celsius, tá? Então, 27 mais 273 é igual a 300. Então, você tem aqui, temperatura 1 é 300 Kelvin. Não pode usar em Celsius, não pode, tá? E aí, você vai somar aqui também, 273 vai dar 310 Kelvin, tá? Tem que usar a temperatura em Kelvin. Então, vamos lá. Pressão 1 era 30, né? Vou substituir aqui, ó. Pressão 1 é 30 sobre temperatura 1, que é 300 Kelvin. Aqui é 30 atm. Isso é igual. A pressão 2 a gente não sabe, então é x atm sobre 310 Kelvin. Aqui, você pode fazer uma multiplicação cruzada, tá? Aí, você vai ter 300 multiplicado 300 Kelvin vezes x atm. Isso vai ser igual a 30 atm vezes 310 Kelvin. 30 Kelvin. Eu vou deixar as unidades todas entre parênteses aqui, tá? 30 Kelvin vezes x vai ficar isso mesmo, 30x, tá? Então, você pode continuar, só que eu vou deixando as unidades. 30 Kelvin multiplicado por x atm, não vai mudar nada, vai ficar assim mesmo. É igual a 30 vezes 310, vai dar pra gente 9.300, tá? Então, 9.300 atm vezes Kelvin. Como eu quero saber o valor de x, eu vou deixar o x atm aqui isolado e vou jogar esse 300 Kelvin que está multiplicando pelo x para o outro lado da equação. Assim, eu vou descobrir que x atm, lembre-se que esse x atm é uma pressão, por isso que ela está em atm, tá? É a nossa pressão 2 que a gente está procurando aqui. O x atm, ele é igual a 9.300 atm vezes Kelvin, dividido por 300 Kelvin. 9.300 dividido por 300 vai dar 31. Aqui a gente vai ter Kelvin em cima e Kelvin embaixo, ó. Kelvin vai cortar com Kelvin. 9.300 dividido por 300, eu disse que dá 31, né? Aqui, ó, 0 corta com 0, 0 corta com 0, 93 dividido por 3 dá 31. Então, a gente tem 31 atm, que é a unidade que sobrou aqui. Do outro lado do sinal de igual, a gente tem que x atm é igual a 31 atm. Esse 31 é igual ao valor de x e o atm, obviamente, que é igual a atm. Então, a gente descobriu que a pressão 2, que é o valor do nosso x, ela vale 31 atmosferas. Belezinha? Então, basicamente, é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química, falando aqui sobre os gases, né? A gente trabalhou um pouquinho com a equação dos gases gerais para chegar nessa outra equação aqui. E, a partir dela, nós fizemos as nossas contas. Isso tudo porque a gente descobriu que tínhamos uma isocórica, né? Uma isovolumétrica. Como quando o volume é constante, você não trabalha com volume. Ah, professor, eu tenho um caso que a temperatura é constante. Então, você vai chegar nessa fórmula aqui. Ao invés de você cortar o volume, você vai cortar a temperatura. Só que você tem que cortar dos dois lados. Corta a temperatura, corta a temperatura. Isso, quando a temperatura é constante, você chama isso de, não isocórica, mas de isotérmica. Quando a pressão for constante, você chama de isobárica. Volume constante, isocórica ou isovolumétrica, tá bom? E aí, quem for constante, você tira e trabalha com os outros na fórmula. É bem tranquilo esse conteúdo, tá? É um conteúdo gostoso de fazer continha. Bom, terminamos por aqui mais uma videoaula. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e, com certeza, estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, bons estudos para vocês e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Tchau, tchau.